Com mais um Destiny 2, eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma missão Dessa vez, gente, a gente vai continuar aqui, eu vou... Tô indo de volta pra Orla Emananhada Agora a gente vai caçar a nossa última vítima Vocês estão vendo aí, cara, eu andei passeando pelo mapa, andei jogando com os outros aí A gente andou dando uma upada aí, né? Vamos lá, o que eu quero é esse daqui Agora a gente vai pegar o nosso próximo alvo, que é o Carrasco Esse servidor foi drenado, não, dilacerado Tem nome riscado nele, Rex's Van O Carrasco, tem uma pista sobre ele Vamos lá Vocês estão vendo que eu tô com a roupa diferente da última vez? É porque eu andei rosetando pelos mapas Isso aí Até pra dar uma... A gente dá uma evoluída no personagem, né? Esse é um dos servidores do ARAM Pode ser que nos ajude se a gente libertar eles Vamos lá Os servidores são sagrados para os decaídos Eles criam o Ether E os decaídos precisam pra sobreviver e crescer É chocante que os desprezados Que já foram decaídos um dia Possam atacar servidores desse jeito Tá, vamos lá Acho que eu tô com mais um aqui Que também tá fazendo essa mesma missão Vamos lá Vamos lá Só essa Meneza Esse aqui Caraca, esse cara também é um... Pra saber Pronto, voltou pra mim É porque isso aqui era outro... Era outro... Fazia parte da... Da missão, né? O negócio aqui... Aqui tá muito confuso, cara Tá vendo? Eles misturam... Tão misturando várias missões aqui Missão de mapa Missão de... Da... Da... De história E aí Vamos lá! Vamos voltar para cá Ah, esse aqui é o... Acho que eu tenho que ir Ok, a gente vai ficar nesse corre-corre atrás dele agora Igual que foi com os outros, né? Até a área dele Da área dele a gente vai pro... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá de sacanagem, né? Ah, tá Vamos caçar o carrasco Ah, para mim mesmo que eu tenho que ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Armamento aqui Deixa eu botar a flecha aqui Vamos lá O que é isso? Nossa, teve Vários servidores aqui Vários servidores aqui Ah, vamos lá Vamos lá Beleza Vamos lá Carraço, carraço Vamos lá Fugiu, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso E eles se foram Tá doido O carrasco gostava disso Causar dor Vamos embora daqui, guardião Não quero nem pensar o que ele fez com o Cait Vamos lá A gente tem mais esses aqui pra soltar, né? Só esses dois, né? Quatro barões eliminados Tá doido Aí aqui aparece um monte, né? Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se esqueçam Se inscrevam no canal Até a próxima Mais vídeo Valeu Tchau 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 Tchau